Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez da Casas Bahia Tem móveis, eletros, panelas, utilidades domésticas e muito mais pessoal E se você gosta de ver vídeos assim, em tour pelas lojas, supermercados E ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar as novidades E se gostar, deixa o like, assim o YouTube recomenda os nossos vídeos pra mais pessoas E desde já agradeço pela ajuda pessoal Sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal A cheia cozinha compacta de 4 peças, 8 portas, 2 gavetas É a Belsa Leto, por R$ 9,89,6 ou em R$ 10,98 e R$ 91 A cama box que em sizing do qual é a Lotus com erupilol e molas ensacadas Era R$ 2.998 e hoje com desconto R$ 2.136,55 ou em 10 de R$ 213,66 Conjunto de panelas 5 peças negro É a Eterne em alumínio polido com tampas que tem saída de vapor De R$ 350,00 por R$ 299,90 ou em 5 de R$ 59,98 Fogão a gás mini coque com duas bocas De R$ 790,00 por R$ 589,00 ou em 4 de R$ 147,25 Guarda-roupa solteiro madeza pessoal Esse é o look com duas portas de correr Tem espelhos e pés R$ 739,49 à vista R$ 869,99 É em 12 de R$ 72,50 Sofá retrátil de dois lugares, Napoli É um tecido suede vermelho E olha pessoal, tem o bolso Dá pra colocar em controle e revistas R$ 849,00 ou em 10 de R$ 84,90 E se tá gostando do vídeo, não esqueça Ative aqui em cima o sininho pra receber o próximo Cozinha Moduada Americana É a REN R$ 3.215,43 à vista Ou em 10 de R$ 321,54 Lembrando que aqui no canal também tem vídeos Direto da Casas Bahia, gente Fazemos tour Gravamos a loja toda pra vocês E vou deixar lá no final desse vídeo Frigobar Brastemp Modelo Retro Com compartimentos modulares De 76 litros R$ 2.999 Por R$ 2.399,00 Pessoal Ou em 10 de R$ 239,90 Panela elétrica Filco R$ 239,90 Ou em 3 R$ 79,97 Tem a função aí De refogar, cozinhar e aquecer Chaleira Brinox em alumínio Com tampa de vidro 2 litros De R$ 139,99 Por R$ 99,90 Ou em 3 de R$ 33,30 Sofá fixo Vizela Tem o pé de metal Quatro lugares Azul jeans R$ 3.500,00 Mas hoje com desconto R$ 2.442,00 Ou em 10 de R$ 244,20 Jogo de panelas Tramontina Évora Com revestimento interno Cerâmico Esse jogo É na cor coral Mas ele tem outras cores São 5 peças R$ 699,90 Ou em 8 de R$ 87,49 Pessoal E se você está gostando De ver os achadinhos Novidades Inscreva-se Para acompanhar E deixe aquela curtida Assim o YouTube Recomendo os nossos itos Para vocês E para mais pessoas Jogo com 6 xícaras Para café Gente De coração E porcelana Cada uma tem 90 ml R$ 112,75 Ou em 2 De R$ 56,38 Sofá de 3 lugares Retrativo Back Plush É um suede preto R$ 999,95 Ou em 12 De R$ 33,33 Jogo de panelas azul Antiaderente Em cerâmica Já vale R$ 875,57 Ou em 10 De R$ 37,56 E deste jogo Gente Eu já vi na loja Amarelo Gril Arno Antiaderente De R$ 209 Por R$ 175,90 Ou em 2 De R$ 87,95 Cama Box Casal Mais Cochão Herbal Capri Pilão e Molas em Sacadas R$ 2.398,60 Por R$ 1.652,42 Ou em 12 De R$ 137,70 E se está gostando do vídeo Siga a gente Para mais dicas Deixe a sua sugestão Para o próximo E compartilhe aí Com seus amigos Para que conheçam o canal Pessoal Obrigada pela ajuda RAC Madetec Lisboa Para TV Até 50 polegadas R$ 269,00 Ou em 10 De R$ 26,90 Líquidificador Mondial Power Com filtro Duas velocidades 500 watts R$ 114,99 Ou em 2 R$ 57,50 Esse é o guarda-roupa Gente De casal Com 6 portas É o Dermatess R$ 2.019,90 Ou em 10 De R$ 201,99 E olha que bacana Tem espaço Para colocar Bolsas Calçados Gavetas internas Vestidos Camisas Calças Gente É um guarda-roupa Super completo Com bastante compartimento Aparelho de jantar Chá e sobremesa Oxford Laca Reata Em cerâmica 20 peças Tem pratos rasos Fundos De sobremesas Xícaras E pires R$ 399,00 Com desconto à vista R$ 275,55 Ou R$ 344,44 Em 5 De R$ 68,89 Aspirador de pó britânia R$ 1.200,00 R$ 249,90 Em 8 De R$ 31,29 Escrivaninha Office Notável R$ 256,00 Em 8 De R$ 32,00 Olha gente Tem gavetas Espaço Também Para livros Cadernos Bichários Esse é o famoso Jogo de panelas Com revestimento Cerâmico Da Clink Vem 3 peças R$ 485,36 Ou em 7 De R$ 69,34 E o bacana Que das panelas Clean Que tem amarela Vermelha Vermelha Laranjada Gente Super bacana Esse jogo De panelas Assadeira Assadeira Marinex Nadir Essa é com tampa R$ 52,90 Por R$ 329,90 Pessoal Ou em 8 De R$ 41,24 Também A sugestão De uma seguidora Painel Para TV De até 60 polegadas Tem 5 prateleiras LED É anotável Móveis R$ 457,01 Isso à vista R$ 519,33 Em 12 De R$ 43,28 Se quer ver mais móveis Gente Tem aqui no canal Tanto o vídeo Direto da Casas Bahia Como da Magazine Até o Carvefour Tem dia Que eu mostro Móveis Para vocês Aspirador de pó Vertical 2 em 1 Filco 1000 watts 209 Por 179 Pan 3 De 59 E 67 Para você Que quer ver Mais eletros Utilidades domésticas Tem mais vídeos Aqui no canal Tá pessoal Mesa de jantar Da sala Paloma Com 4 cadeiras Maza Da sala Viana Duas cadeiras Da sala Mega Revestidas em veludo De R$ 3.800 Por R$ 3.134,05 Ou em 10 De R$ 313,40 E se quer receber mais vídeos assim Ou tour direto das lojas Supermercados Cama, mesa e banho Ative aqui em cima o sininho Para que sempre que eu lançar uma pesquisa de preços Apresente na sua página Kit Cadence Kit Cadence Chaleira e sanduicheira R$ 299,90 Ou em 8 De R$ 37,49 Mesa de centro Onda Retangular R$ 241,99 Ou em 5 De R$ 48,40 Pessoal Conjunto Conjunto de frigideiras Francesa Frigideira para ovo Enjoy Em alumínio Com revestimento antiadrediente Essas são vermelhas E aí vem duas peças R$ 39,90 Aparelho de jantar e chá 20 peças Uni Esse é Oxford Com pratos rasos Fundos De sobremesa Xícaras e pires de chá Era R$ 390,00 Hoje com desconto R$ 317,00 Ou em 5 De R$ 63,40 Esse é o guarda-roupa casal Com espelho De 3 portas Flórida R$ 1.089 Ou em 12 De R$ 90,70 Também tem espaço aí Bacana Para vestidos Bolsas Calçados Com gavetas Sofá cairo Retrato reclinável Tecido suede azul R$ 2.193,07 Ou em 12 De R$ 182,76 Se quer ver mais sofá Comenta que eu trago no próximo Cozinha compacta Nasher princesa Com 5 portas 5 gavetas E 11 prateleiras Gente R$ 2.698 R$ 2.231,55 A vista Ou em 10 R$ 2.231,16 Dessa cozinha Gente Olha Tem outras cores Ela vem com paneleiro Para microondas O forno O forno Aéreos Também com nicho Balcão Com nicho E a cesta Organizadora Personalizada Panificadora Monde Automática R$ 649,90 Ou em 10 R$ 64,99 Para fazer aquele delicioso pãozinho Sofá Sofá Out Sofá Out Retrato Reclinável Com molas no assento E almofadas Tecido suede Tem bege Tem dele vermelho Outras cores R$ 1.900 Com desconto Hoje R$ 1.779,90 R$ 1.12 De R$ 148,32 Smart TV É de LED De 32 polegadas LG Inteligência artificial Quad-Core HDR Bluetooth HDMI E USB R$ 2.970 Com desconto Hoje É vista R$ 2.499,99 E ainda pode parcelar Em 10 De R$ 250 Aparador Buffet Adega Gente R$ 599,98 Ou em 10 De R$ 60 Aparelho De jantar Oxford La Rose Em cerâmica Estampado Vem 20 peças R$ 556,90 Já com desconto Ou em 10 De R$ 55,69 Poltrona Decorativa Peço Palito R$ 289,00 R$ 9,95 Ou em 12 De R$ 24,16 Tem aí na cor Capucino Tem vermelha E outras cores Gente Conhece alguém Que vai casar Tô pesquisando preços Compartilhe meu vídeo Com seus amigos E desde já agradeço Pela ajuda Estratador de frutas Estratador de frutas Mongeo R$ 179,90 Ele é turbo BVolt De 250 watts E pode parcelar Em 3 De R$ 59,97 Gente Gostou? Deixa o like Na hora que você clicar No gostei Se apareceu o botão Hypar Clique Vai ajudar ainda mais O canal Escova secadora Gente Gama De 1300 watts E a BVolt R$ 179,90 Já com desconto Ou em 3 De R$ 59,97 Buffet De 246,05 Ou em 4 De R$ 61,51 Tem esse buffet De 3 portas De R$ 399,84 Com painel Ou em 12 De R$ 37,02 Taça de porcelana Casquinha Pra sorvete Vem um kit com 4 R$ 65,90 Ou em 2 De R$ 32,95 Esse é o famoso Jogo de Panelas Tramontina Paris 7 peças Mais colher R$ 489,46 Ou em 10 De R$ 48,95 Cozinha Modulada Arapongas R$ 1659 Ou em 10 De R$ 165,90 5 peças Jogo de Panelas Caso Ambiente 10 peças R$ 449,00 Ou em 6 De R$ 74,83 Mesa de jantar 4 cadeiras R$ 1.551,03 Ou em 10 De R$ 155,10 Essa é a Londrina De Jemóveis Ferra Vapor Electrolux R$ 164,00 Ou em 2 De R$ 82,00 Matadeira Mondia R$ 119,90 Ou em 2 De R$ 59,95 5 com 2 Tigelas E 3 Velocidades E aqui pessoal É o conjunto Lior Com 6 bolos de bambu Ecológico Pá para bolo De aço inox R$ 16,99 E é isso Que eu pude mostrar Para vocês Obrigada por assistir Agradeço pelo like Por você acompanhar A gente aqui no YouTube E no Instagram Do canal Que é ArrobaRutinha Tudo um pouco Beijos E até a próxima Tchau, tchau pessoal